Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Universidade da Química. Hoje para um Química em Artigos, o quadro aqui do canal onde eu compartilho com vocês um pouco de minhas leituras semanais do que tem sido feito de Química pelo mundo. Eu escolhi um artigo da Dalton Trans, na verdade ele me chamou a atenção pelo título, onde ele questiona se o ascorbato, o ânion do ácido ascórbico, o ânion da vitamina C, ele desempenha um papel de Dr. Jekyll ou Mr. Hyde para o processo chamado de estresse oxidativo associado ao mal de Alzheimer, a doença de Alzheimer. Bom, para quem não entendeu a referência, Dr. Jekyll e Mr. Hyde são dois personagens, ou um personagem, dependendo do ponto de vista, desse romance. Na verdade é um romance, é um conto do Robert Lewis Stevenson, conhecido aqui no Brasil como um médico e um monstro. É um conto bem legal, esse daqui é a versão da Martin Claret, dá para você ler em um ou dois dias, é bem rapidinho mesmo a leitura. E ele é bem explorado no cinema, é aquele médico que toma uma poção meio esquisita, e dele sai a espécie de um monstro. Na verdade, na história original, esse monstro é constituído de pura maldade, ele não é nem tão forte assim, ele até é menor do que uma pessoa normal, porém ele é muito mal. Essa referência é muito explorada no cinema, aparece, por exemplo, na Liga Extraordinária, aparece em Van Helsing, Mr. Hyde, por exemplo, aparece no On Some Point Time. O próprio Incrível Hulk foi baseado, na verdade, nesse conto, onde o Bruce Burner é o Jekyll e o Hulk seria o Hyde. Enfim, é um conto bem conhecido. Eu, inclusive, um tempo atrás, escrevi um post lá no Universidade da Química, A Química e o Monstro, onde eu faço uma associação da química, o seu lado bom e o seu lado ruim, entre aspas, com, na verdade, a história de Jekyll e Hyde. Eu vou deixar o link aqui na descrição para depois vocês darem uma olhada. Bom, o que os autores, então, fazem nesse trabalho? Eles avaliam o papel do ascorbato, o ânion do ácido ascórbico, na produção ou na destruição de radicais livres presentes no nosso corpo, principalmente radicais oxigenados associados ao mal de Alzheimer. O ácido ascórbico é bem conhecido como antioxidante. É uma espécie que, na verdade, vai se oxidar, a fim de destruir esses radicais, transformá-los em uma espécie neutra e impedir com que ele acabe reagindo com partes essenciais do nosso corpo. Acontece que o ascorbato, ele não tem um papel apenas de antioxidante, ele tem um papel também de pro-oxidante. Então, ele promove esses radicais. Então, daí que seria a ideia do Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Ele seria o Dr. Jekyll no sentido de ser um antioxidante e seria o Mr. Hyde no sentido de ser um pro-oxidante. O que vai determinar isso, basicamente, é a sua concentração. Inclusive, o Graphical Abstract desse artigo é bem interessante. Aqui nós temos o que seria a face do Jekyll e um processo de antioxidante para o ascorbato. E aqui é a face do raio de um processo de pro-oxidante. E o que é discutido no artigo? Basicamente, é avaliado o papel dessa molécula do ascorbato, o ânido-aço-ascórbico, em seu papel como pro-oxidante ou antioxidante. Na verdade, o processo é bem rico, porque o mecanismo que eles propõem é esse. Como funciona esse mecanismo? Aqui nós temos o oxigênio, o O₂, e ele é convertido para o radical oxigênio. Isso não é nada bom. Para ocorrer esse processo, o ascorbato desempenha um papel fundamental. Só que ele não age sozinho. Ele precisa de um catalisador de cobre ou de ferro. Aqui estamos representando o cobre. Então, como funciona? O cobre mais doa um elétron para o oxigênio, transforma ele no radical e ele é convertido em cobre 2+. O cobre 2+, por sua vez, recebe um elétron do ascorbato. O ascorbato é convertido em um radical e faz com que o cobre 2+, volte a ser cobre mais, regenerando o ciclo. Então, nesta etapa, o ascorbato está agindo como pro-oxidante. E, no caso, a fonte de cobre é basicamente o cobre complexado, ou na forma de alguma enzima, ou na forma de alguma proteína. No caso da doença de Alzheimer, é avaliado o cobre associado a um pedaço do peptídeo chamado amiloide beta, formando, então, esse complexo. Esse complexo, portanto, seria a fonte de cobre a ser estudada. Neste primeiro processo, aqui, nós temos um processo pro-oxidativo. Entretanto, esse radical pode reagir mais uma vez no ciclo cobre mais, cobre o 2+, envolvendo também a oxidação do ascorbato, só que agora é formado o peróxido, uma espécie neutra. Então, este processo aqui é um processo anti-oxidativo. Estamos destruindo um radical e transformando em uma espécie neutra, que, por sua vez, pode passar por outro processo, agora forma o radical hidroxil. E é esse radical hidroxil que é estudado, que é avaliado. Muito bem, tendo em mente este ciclo, foi o que os autores estudaram. Eles viram qual era o papel do ascorbato em produzir esse radical, em produzir o radical hidroxil. Se ele produz muito radical hidroxil, ele está agindo como um pro-oxidante. Se ele desfavorece a formação do hidroxil, ele está agindo como um antioxidante. E como que eles verificaram a produção do radical hidroxil? Eles utilizaram um outro reagente, esse reagente derivado da comarina, que, na presença do radical hidroxil, ele forma essa outra espécie. Acontece que ele é muito seletivo. Então, se tem radical hidroxil, ele reage só com o radical hidroxil. E eles conseguiram avaliar a fluorescência desse produto. Ele tem, na verdade, um pico de fluorescência bem característico. Então, o que os autores fizeram? Eles pegaram esse reagente para detectar a produção de radical hidroxil, pegaram a cobra milase beta e variaram a concentração de ascorbato. Bom, quanto mais radical hidroxil era produzido, mais desse produto final era produzido. Isso era quantificado por fluorescência. E aí, eles conseguiram observar que, em baixa concentração de ascorbato, a produção de radical hidroxil é favorecida. Então, em baixas concentrações, o ascorbato está agindo como raide, está agindo como um pro-oxidante. Entretanto, a partir de uma concentração específica, e ali, das condições de trabalho, se eu não me engano, foi 0,7 minimol por litro, a produção de radical hidroxil cessa. Isso significa, então, que, a partir desse ponto, o ascorbato está agindo como jéquio, está agindo como um antioxidante. E, para a gente entender mais ou menos como isso funciona, esse mecanismo ajuda. Nota que, em pequenas quantidades de ascorbato, é produzida a formação de um radical. Porém, conforme essa concentração aumenta, ele acaba degradando esse radical, agindo, então, como antioxidante. No caso, em altas concentrações de ascorbato, o radical hidroxil acaba sendo degradado. Bom, esse artigo é uma comunicação, então, portanto, um artigo bem simples, pequeno. A leitura dele é bem rápida e é bem bacana para a gente ver uma aplicação da química em um contexto mais biológico. E isso envolve, por exemplo, o conceito de oxidação, redução, é o papel de um antioxidante, como que a concentração é fundamental nesse caso, tem um pouco ali envolvido a ligação química em um complexo, dá para a gente aprender bastante coisa com esse artigo. Então, eu vou deixar aqui na descrição o link do artigo original, o link do meu post lá no Universidade da Química, Aproveito e convido vocês a darem uma olhada lá no site. Além disso, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, compartilhe, deixe seu like e, se for novo por aqui, se inscreva no Universidade da Química.